Como é que ele administra essa situação? Aí o David, pra fazer o cruzamento no segundo pau Joga da boa, vem a batida pro gol Na trave, a bola vai embora Acontecendo nesse exato momento Olha só essa bola passando Será atenta a chance do primeiro a batida Pro gol, o Fernando mandou pra fora Esse sub-20 Então, tem essa missão aí De não desgarrar dos dois primeiros Olha só a bola na frente Olha o Pablo na cara do gol A batida tem festa Gol Do Ceará E o Pablo, que já era artilheiro do Ceará Acabou ampliando seu número de gols Agora tá com 13 gols E vem mais, olha o chute Gol Gol Do Ceará Acabou complementando e confundindo Foi o Pablo que fez o segundo gol também Olha o Ceará chegando de novo Que é isso, rapaz Achei que era replay dos melhores movimentos A bola já volta a rolar A equipe do Ceará tenta de novo Olha o cruzamento Olha o Pablo pro terceiro Salvo, a marcação Pegou mal na bola também O Pablo não pegou em cheio São dois jogadores do Pacajuns ali Vai o Caico, vai o Caio Caio por baixo A batida rasteira Pra o encaixe do goleiro júnior Sai, pratica a defesa por ali Tá na próxima rodada Em número de pontos E tudo mais Caso o Ceará Mantém essa vitória Que o Fortaleza vence mais tarde Que é o que tudo indica Já que enfrenta o Arsenal Que é a lanterna Embora não seja uma sensação exatória Batida por gol David Gol Do Ceará Cruzado Ele conseguiu colocar seu time Ele impôs Olha o gozão Olha o gozão Olha o Fernando Bola na linha de fundo Pra trás Pablo tentou Bateu Travado O David Gol Do Ceará David De novo Joga pro Pablo Na linha da área Travou Precou Olhou Tentou passar Conduziu Mandou pro gol E mandou pra longe No jogo na Arena Castelão Olha o cruzamento Pra grande área O Pablo tenta de cabeça Gol Do Ceará Pra festa da nação Alvinegra Já vai tentando Chegar a bola pela direita Aí o JV Jogada de linha de fundo Ele faz o cruzamento Um toque de cabeça Do Caio A bola vai embora Tentativa ali Pela esquerda Caio que joga Pra grande área A bola passa O Fernando pega Bate cruzado Davi defende Mete a perna Olha a retomada Impõe velocidade Coloca um pouco mais A frente Imprime o jogo ali Opa Passou legal Já tá na área O Bozão Vem a batida Pro gol Gol Pedro e gol Gol no Ceará Gol no Ceará Gol no Bozão A bola foi pra fora A bola foi pra fora Os gols também As comemorações O Áfrio foi bem rigoroso No Acrespa Apesar do placar Olha o Ceará Tentando Oitavo Gol E aí a bola Já vem dominada Novamente Pega pro Olivo Vitor Manuel Levou na linha de fundo Entrou na área Melhor dizendo Batida cruzada Gol O do Pacajus O gol de honra Sai aos 47 minutos Siga a Federação Cearense De Futebol No Twitter E no Instagram Acesse Twitter.com Barra FC Futebol Instagram.com Barra FC Oficial Inscreva-se Curta a nossa página Facebook.com Barra FC Futebol Barra FC Futebol Barra FC Futebol Barra FC Futebol Barra FC Futebol